E eu acho, Gilson, de verdade, que eu sou uma pessoa muito justa, cara. Eu faço tudo pra todo mundo, sem distinção. Agora, se começar com o mimimi pro meu lado, velho... Cada um por si. Cada um por si, bem fácil. Eu não sou cozinheiro, não sou barbeiro, não sou por... Sou jogador. Sou jogador, faço as coisas porque eu quero. Mas não venha ter duas caras comigo, velho. A pessoa que tem duas caras comigo, não tem nenhuma. Meu jogo é muito bem conversado. Meu jogo é de homem. Você lava pra mim, por favor. Tirei esse batom. Eu descobri que não fiz as caminhadas. Não sou eu, não. É tudo, tudo bem? Dormir que vocês vão embora. Mas é pra ver, né? É engraçado isso, velho. O silêncio. Eu sou idiota. Tchau, tchau. Não sou eu. Você quer dizer aqui? Tchau. Você vai me fazer aqui? Você vai te mostrar? Tchau, tchau. O ouro, dirija-se ao cloro para a troca, empilha-se todo o telefone. Leite tá ruim? Leite? Leite. Engraçado que a galera toda se dói, né? Do quê? Ah, modo geral. Não sou idiota, cara. Você ainda conversa, troca ideia. A galerinha toda se dói, todo mundo fica quietinho, mudo. Eu não devo explicação pra ninguém, é verdade. Não foi eu que tomei a punição. Eu sofri a punição. Não como não sofreu. Pessoa que não tem a hombridade de falar, seja qual lado for. Fui eu, desculpa, foi mal? Pra mim é motivo de voto. Desculpa. Peraí que eu vou diluir, que o primeiro sai forte. Gostou desse conteúdo que você acabou de assistir? Então olha só, venha fazer parte aqui da família Link Podcast. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e aproveita, senta o dedo no like. E aí